E salve rapaziada, beleza cara? Trampilaço com vocês, sim rapaziada, trazendo mais um vídeo sensacional pra vocês Aqui cara, nosso querido Anime Fighters, e galerinha, o que iremos fazer aqui hoje caras? Iremos fazer o maior esconde-esconde aqui do nosso querido Anime Fighters cara, sim cara, iremos fazer aqui um esconde-esconde Só que será no Anime Fighters, junto com os inscritos, cara, os inscritos ali ó, já dançando ali já cara, já se preparando ali já Porque cara, vai ser um esconde-esconde muito irado, só que aqui no Anime Fighters, belezinha? Então vamos lá pessoal, cara, já vou mandar geral aqui se preparar aqui já, belezinha? E como que vai funcionar pessoal? Eu vou começar a... com... ó, vou colocar aqui o país aqui ó Eu vou no... trial... ó... no... no trial pra começar a contar, ok? Vamos lá então pessoal, ó, tem que falar aqui pra eles aqui que eu vou no trialzinho pra começar a contar E vou falar pra eles que todo mundo geral se esconder pessoal, porque vai ser muito engraçado, velho Vamos lá ó, já vim aqui pro trialzinho, né? Pra mim poder começar a contar aqui pessoal Cara, eu vou ficar aqui meio que na parede aqui ó, meio que brincando aqui que... que eu tô contando aqui né rapaziada? Vamos lá ó, vou começar a contar ó, vou começar a contar Vamos lá pessoal, ó, vou começar a contar aqui e ó, pode geral se esconder, ó, pode geral se esconder Belezinha? Então vamos lá, vai começar aqui a contagem cara, vou contar até 10 E vou na caça de todo mundo cara, porque cara, o último ganha... o último que ser encontrado vai ser o grande ganhador E vai ter uma recompensa aí pra eles aí cara, então só bora Vamos lá, vamos só contar aqui no chat até 10 ó, vamos lá ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Aí vou eu pessoal, ó, aí vou eu Só bora rapaziada, aí vou eu, já vou começar aqui a achar todo mundo pessoal Já vou vir aqui já ó, já vou ficar aqui na MAC, porque galerinha, só vale se esconder aí na MAC cara Então vamos aqui ó, já vou usar aqui a minha montaria aqui já, pra ir a caça deles pessoal Então só bora, vamos começar aqui a procura deles, belezinha Cara, eu não vou usar o zoom, belezinha, pra poder achar eles ó Vamos já começar a vir aqui já ó, eu vou achar todo mundo aqui pessoal, vou achar todo mundo aqui Tá, por aqui não tem ninguém, ó, mas... Pessoal, tem que se esconder também aí ó, ué, vocês estão aí tudo paradão aí, tem que se esconder também Meu Deus velho, vamos lá então galerinha, vamos continuar aqui Beleza, aqui não tem ninguém Tá, belezinha, aqui também não tem ninguém Ah cara, tenho certeza que deve ter alguém aqui ó Vamos ver, vamos ver Tá, aqui não tem ninguém Tá, aqui também não tem ninguém Eita Encontrei o primeiro aqui, que foi o nosso amiguinho, o Max cara Encontrei o Max aqui, foi o primeiro a ser encontrado Eita, e foi o primeiro azarado E vai ter que ó, infelizmente sair do serve, porque foi encontrado pessoal Então só bora velho, vamos continuar, já achamos ele aqui já Beleza, achamos o primeiro pessoal Lembrando que no serve, ó, achamos aqui o Max O Max, então lembrando que tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas pessoal, tem 6 pessoas Então ó, o Max já foi encontrado, então faltam apenas, apenas 5 agora pessoal Então vamos continuar aí, encontrando a galera cara Vamos lá, já achamos o primeiro Tá, beleza Tá, vamos continuar aqui cara Tá, aqui não tem ninguém Cara, eu tenho certeza que deve ter alguém aqui pro fundo, cara Tá, aqui não tem ninguém Tá, vamos ver aqui Aqui, vamos subir aqui, ó Aqui certeza que tem gente Quer ver? Aqui certeza que tem gente, ó Opa Eita Já encontrei aqui também o Arthur Game Ei Arthur, não teve como correr Não teve como aí tentar se esconder de novo Que eu te achei cara Eita Já pode Já pode sair do serve Porque você foi encontrado Vamos lá pessoal, uma que já achamos dois pessoal Então restam 4 pessoas para serem encontradas Vamos ver, continuar aqui Tá, aqui não é ninguém Tá, vamos vir aqui Opa Olha só que eu encontrei aqui Encontrei mais um aqui pessoal Que não teve jeito Tava quietinho aqui cara Escondidinho ali Mas acabei encontrando ele Então galera, continuando ó Falta apenas 3 cara Falta ó O nosso querido Joante Falta o Cientista E falta o Vitinho pessoal Então cara, vamos procurar deles aí Porque eles devem estar aqui escondidos em algum lugar Cara, vamos tentar continuar aqui procurando eles Opa Olha só pessoal Que eu encontrei aqui cara O El Cientista louco Tava aqui escondidinho Mas acabei de encontrar ele Eita Não teve como Já vai ter que sair do server Porque foi encontrado Eita Só bora Olha lá Foi encontrado E galerinha Agora só restam 2 cara Restam 2 O Joante E falta o Vitinho Cara Onde será que eles estão velho? Vamos continuar aqui pessoal Vou continuar aqui com a camerinha normal Cara Vamos continuar aqui para ver Encontrar eles né pessoal Vamos ver onde eles estão Cara Eles devem estar em um lugar muito difícil velho Tá Aqui eles não estão Beleza Eita pessoal Olha só O que eu encontrei Encontrei aqui O nosso amiguinho O Joante Que tava aqui embaixo Que quietinho aqui pessoal E acabei encontrando ele cara Agora só falta o Vitinho Senta Vamos encontrar aqui o Vitinho Porque cara O Vitinho basicamente Foi o último cara O último que sobrou E o último a ser encontrado Então vamos aqui a busca dele Para ver se a gente consegue encontrar ele aqui cara Deve estar em um lugar muito difícil Muito difícil mesmo cara Vamos lá Vamos continuar basculhando por aqui velho Vamos subir aqui pessoal Para ver se ele tá aqui ó Tá Beleza Tá Ele não tá aqui Tá Vamos vir aqui ó Cara Não Aqui também não tá Aqui também não tá Aqui também não Será que tá da placa? Tá Nossa Ele deve estar aqui pessoal ó Tenho certeza Ele deve estar aqui ó Vamos ver Não Ele não tá aqui Tá Vamos vir aqui Meu Deus Que nem da água Rapaz Misericórdia Vamos continuar aqui Tá Aqui no sumo Onchi Eita Galerinha Olha só onde ele tava Cara Ele tava ali atrás E olha só pessoal Cara O Vitinho Ele foi o último A ser encontrado Cara No Esconde Esconde Aqui no anime Fighters Cara Olha só o Vitinho aí Foi o grande ganhador Cara Ele foi o último A ser encontrado Então cara Vou dar os parabéns Aqui pra ele Meus parabéns Você foi o último Você foi o último Colocar aqui pra ele Aqui ó O último O último Eita Foi o grande ganhador Pessoal Aí do Esconde Esconde Aqui no anime Fighters Belezinha Então Esse É isso aí O vídeo pra vocês Cara Fiz aqui Galerinha Um Maior Esconde Esconde Aqui No anime Fighters Belezinha Cara Infelizmente Só dá pra colocar Doze pessoas No serve Então assim Pessoal Se tivesse como Colocar mais Eu colocaria mais Pra tentar fazer Né Ficar bem legal E Mas infelizmente O serve Só cabe doze pessoas Mas galerinha Esse foi o vídeo Pra vocês Espero que vocês Tenham curtido Aí cara No esconde Esconde Aqui no anime Fighters E belezinha Cara Se você curtiu o vídeo Já se inscreva aí Ativa o sininho Cara Deixa muito likezão Deixa muito likezão E cara E comentem nos comentários Cara Qual mundo Qual mundo Vocês querem Que eu faça O próximo Esconde Esconde Belezinha Comentem muito Nos comentários aí Qual mundo Vocês querem Que eu faça O próximo Esconde Esconde Beleza Então cara Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Demais Belezinha Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau